Olá meus amores, continuando aqui a saga dos nossos produtos favoritos Ajeitando meu cabelo aqui Hoje eu vou falar pra vocês quais são os meus shampoos favoritos do momento O que eu fiz? Abri ali meu armário e saí separando assim Se eu só pudesse ter alguns shampoos, quais shampoos eu teria? Porque eu gosto muito de separar pra que que serve o shampoo Não sei se vocês são assim Mas eu gosto de separar, por exemplo, eu vou usar uma máscara muito potente Vou usar uma máscara muito nutritiva Essa daqui da Joico, por exemplo O que eu vou querer? Eu vou querer limpar bem o meu cabelo, sabe? Então eu vou querer usar um shampoo mais transparente Que limpe melhor, que eu gosto de falar que deixa a raiz cantando Por exemplo, aí eu vou usar, um dia eu vou usar um condicionador Eu não vou usar uma máscara, eu vou usar um condicionador Eu vou preferir usar um shampoo mais hidratante Então, tem várias combinações que eu faço de shampoo O dia que eu vou usar matização, enfim Então eu vou contar tudo pra vocês no vídeo de hoje quais são meus favoritos Eu vou começar por um shampoo da Vela Que ele é bem nutritivo, vamos dizer assim É porque ele faz parte da linha Nutri Enrich Ele é com certeza um dos meus shampoos favoritos da Vela Eu gosto muito do Fusion também, tá? Do shampoo Fusion da Vela Só que o Fusion costuma estar sempre mais caro E esse daqui, eu acho ele até um pouquinho melhor E ele costuma ter um preço melhor Então com certeza seria o shampoo que eu iria escolher Que é esse laranjinha da Vela Meio cor de pêssego, né? Ele é maravilhoso esse shampoo, gente Ele não resseca o cabelo Deixa o cabelo assim, parecendo que você já passou um condicionador depois Mas o cabelo fica limpo mesmo É uma mágica ali que a cara... Que a Vela faz, que eu não sei explicar direito não Mas eu tenho certeza que você já usou um shampoo assim Vou te falar de outro shampoo também da Vela Já pra acabar os da Vela, só dois Que é o Aqua Beauty É aquele que eu acabei de te falar Que quando eu vou usar um produto mais concentrado Uma hidratação mais forte Uma nutrição mais concentrada Ou até mesmo Tô fazendo um tratamento que eu preciso É uma reconstrução Que eu quero limpar bem o cabelo Pra receber esse tratamento Eu escolhi esse daqui da linha Invigo da Vela Que é o Aqua Beauty Porque ele é transparente Cheirosíssimo Nossa, muito cheiro Totalmente transparente Então ele faz uma lavagem boa no cabelo Só que ele não resseca as minhas pontas É lógico Todos que eu tô colocando aqui são muito gentis com o cabelo Mesmo os que lavam mais Porque eu tenho que sempre me preocupar com as pontas do meu cabelo Embora eu não esfregue o shampoo aqui Te recomendo que jamais faça isso Eu lavo somente a raiz E deixo a espuma vir lavando o resto Nunca tá com o shampoo aqui Mas mesmo assim tem que ser um shampoo que funcione também pra minhas pontas Então esse daqui seria um dos meus eleites pra essa hora Que eu preciso de uma limpeza mais profunda Outro da Vela Gente, eu sou muito apaixonada nos shampoos da Vela, tá? Outro da Vela que eu também amo Daquela linha, gente, esqueci o nome Oil Reflection Da linha Oil Reflection É um shampoo maravilhoso também Ele é até bem parecido com esse daqui É um shampoo excelente também Eu gosto muito, então se o preço dele estiver melhor Pra mim eu me satisfaço com qualquer um dos dois Eu vou até deixar aqui embaixo na descrição O nome de todos os produtos que eu tô mostrando Aí eu vou deixar o nome dele também Porque eu vou deixar onde eu comprei E aí o que tiver com preço melhor Você pode investir Se você for se basear, né? No que eu tô falando E aí você pode investir No que tiver com preço melhor Porque os dois são maravilhosos Bom, aí agora eu vou te falar de um outro shampoo Que eu testei recentemente Que é o shampoo para cabelos com cores fantasia Para cabelos coloridos, né? Da Elmi Eu me surpreendi bastante com esse shampoo Ele é um shampoo perolado, branco É cremoso, né? Perolado é mais pra cremoso E ele lava muito bem o cabelo E é bem hidratante Por quê? Como ele é um shampoo para cabelos com cores fantasia Cabelo rosa, azul, enfim Um cabelo colorido que é mais danificado E que precisa de mais preservação da cor Então ele faz uma limpeza suave Mas ele garante que a minha raiz fique limpa Porque assim, vocês sabem que eu faço escova Então não adianta eu usar um shampoo muito hidratante Porque amanhã meu cabelo vai estar oleoso Tem que ser um shampoo que seja hidratante Não agrida meu cabelo Faça meu cabelo durar bastante dias limpo Porque eu fico até 4 dias sem lavar o cabelo Por causa da escova Então você tá vendo que eu sou exigentíssima Eu sou muito exigente com shampoo sim Então esse shampoo aqui é, acho que é o mais barato que tem aqui E ele é muito bom, tá? Recomendo bastante esse shampoo Aliás, a máscara dele também é muito boa Essa linha da... Essa linha pra cabelos coloridos da Eumi Eu gostei bastante O próximo shampoo que eu vou te falar É esse Beef Fabulous da Revlon Esse shampoo é a mesma coisa Ele fica mais ou menos na mesma família desse da Eumi É um shampoo hidratante Ele também é perolado Ele é um pouquinho mais transparente Mas perolado também O cheiro dele é bom Mas assim, eu vou te falar que eu não escolhi ele por causa do cheiro não Eu escolhi mais ele pelo resultado que ele dá no cabelo Se você escolhe shampoo por cheiro Talvez você não vai gostar tanto desse daqui, tá? Se você escolhe por cheiro Eu acho que você vai gostar muito desse Muito desse daqui Mas esse shampoo, ele costuma ter um preço bom Assim, das linhas mais profissionais, né? Importadas, profissionais e tal Ele costuma ter um preço bom E ele dá um resultado excelente no meu cabelo A máscara, eu já testei máscara dessa linha Beef Fabulous Também é ótima Mas eu tenho usado muito esse shampoo Normalmente assim, quando eu vicio usar uma coisa Porque eu gosto muito Porque eu sempre tenho muita coisa nova pra testar Então, desde a primeira vez que eu usei esse shampoo É um shampoo que eu venho repetindo, sabe? Usando repetidamente Aliás, esse é um critério pros produtos estarem aqui nos meus favoritos São produtos que eu uso repetidamente Porque às vezes eu até gosto de um produto que eu testei Gostei muito Mas aí eu coloco lá no cantinho E vou fazer resenha de outros produtos Porque eu sempre tenho muito produto pra resenhar Quando eu fico voltando num produto que eu já testei Que eu já resenhei pra vocês É porque eu realmente gostei muito do produto E eu acho que assim O que é mais disso tudo Que eu mais volto E aliás, eu tenho até um cuidado com ele Gente, é muito difícil Eu economizar produtos de cabelo, tá? Muito difícil Porque eu tenho muito produto Vocês veem que toda semana eu tô aqui falando de linha nova Então vocês imaginam a quantidade de produto que eu tenho E mesmo doando muito Sorteio pra vocês Eu ainda tenho muito Então quando eu economizo É porque o negócio é tipo Sei lá Não sei nem explicar É bom É muito bom Esse shampoo da Sebastian Da linha Penetrate Vocês sabem que eu amo a máscara Penetrate Mas o shampoo também é um dos melhores Que eu já usei na vida Eu gosto muito desse shampoo Pelo resultado que ele dá no meu cabelo E pelo cheiro Ele é muito cheiroso Ele é... Ele é perolado, sabe? Ele fica ali entre um... É mais pra cremoso Mas ele limpa muito bem o cabelo E é aquilo que eu falei Deixa o cabelo gostoso, sabe? Mesmo após passar o shampoo O cabelo fica muito gostoso Continua macio Ele não agride as pontas E o efeito dele de raiz limpa dura Ele dá muito brilho no cabelo E assim, o melhor cabelo que eu já tive na vida Foi usando o shampoo, a máscara e o condicionador da Penetrate Foi assim, o cabelo mais bonito de todos os produtos que eu já testei Foi usando esses três produtos Então eu sou muito apegada nesse shampoo Vou finalizar, nem sei quantos eu coloquei aqui Mas vou finalizar com um também que eu peguei Que eu fui pegando, gente Fui pegando os que eu mais gostava Que é o shampoo da Kerastase Eu acho que não podia faltar, né? Eu colocar um shampoo da Kerastase aqui Porque eu já testei vários shampoos da Kerastase O meu favorito é esse daqui Da linha Cronologist Ele é transparente Gente, o shampoo da Kerastase é outro patamar, né? O cheirinho dele é muito bom Ele é transparente Mas é aquilo Não é agressivo Ele limpa bem Mas ao mesmo tempo ele é hidratante Vocês sabem que eu tenho, assim, uma preferência por shampoos transparentes Então de repente por isso que eu acabei colocando ele na frente dos outros da Kerastase que eu tenho Aliás, um outro da Kerastase que é transparente que eu também amo É o da linha Blonde Absolut Mas eu não quis, assim, colocar esse vídeo assim como se fosse pra cabelo loiro Apesar dele servir pra qualquer tipo de cabelo Ele faz parte de uma linha pra cabelo loiro Então eu preferi colocar esse daqui da Cronologist Que é maravilhoso Foram esses produtos que eu juntei Que são os que eu mais tenho usado Os que eu mais tenho gostado de usar E o que tá aqui no meu arsenal de produtos Que eu realmente, eu acho que eu não ficaria sem Eu compraria todos eles novamente Muitos deles, inclusive, eu já comprei mais de uma vez E foi isso Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Clica no joinha aí pra mim Fala pra mim quais produtos que você quer que eu grave favoritos pra vocês agora Porque eu sei que vocês querem que eu atualize E foi isso, um beijo, fiquem com Deus Até o próximo vídeo E aí E aí E aí